Fernando Tupan, essa é pra você. Ó, o governador Atinho Júnior confirmou a mudança no comando aí de seis secretarias. Eu vou direto pra elas, depois você conta a história pra gente direitinho, Fernando. Ó, novos secretários são Luiz e da Costa e Silva Guarnica, Planejamento e Projetos Estruturantes, que vai ampliar a participação das mulheres no primeiro escalão do governador. Everton Souza, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Elisandro Pires Frigo, da Administração e Previdência. Fernando Furiati, Infraestrutura e Logística. César Neves, na Saúde. E Rogério Carbone, na Justiça, Família e Trabalho. Eles vão substituir Valdemar Bernardo, Jorge Nunes, Marcel Micheleto, Sandro Alex, Beto Preto e Ney Leprevô. Tudo certo aí em Curitiba, Fernando? Não é, Paulo Caetano. Nessa nova configuração do secretariado, você pode ter certeza que o MDB agora está no governo Ratinho Júnior. O Rogério Carbone é presidente municipal do MDB aqui em Curitiba. E vou te falar uma coisa, outros dois nomes apareciam com bastante veemência aí nos comentários, nos bastidores. que é do Renato Adur, que foi um ex-secretário do governo Ratinho Júnior, secretário de desenvolvimento urbano, e que há 10 anos já dizia que o Ratinho Júnior seria governador do Paraná. E isso mostra o quê? O governador conseguiu montar uma frente que dificilmente o ex-governador e ex-senador Alberto Requião, do PT, amigo do Lula, vai conseguir furar. E você pode ter certeza, MDB junto, acaba com tudo, o governo Ratinho Júnior vai ter um tempo considerável na TV com esse novo mapeamento. Você vê, a maioria das secretarias, os cinco cargos, são de técnicos e mostram uma continuidade do que vinha sendo o governo. Apenas a pasta da justiça que passou para o MDB. A União Brasil também gostaria de ter espaço, assim como o PP do Ricardo Barros. Você pode ter certeza que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai haver uma nova reestruturação no secretariado, podendo até mesmo ter divisões de secretarias aí, como a justiça que trabalha, família, isso pode sair da justiça. Nós vamos ter que esperar isso. E completando, o terceiro nome do MDB que foi cotado é o deputado estadual Nereu Moura. Mas o Nereu Moura vai para a reeleição, então ficou o mesmo para o Rogério. Nós vamos ter uma tratoraço eleitoral com esse novo mapeamento e com os novos integrantes também na Assembleia Legislativa, onde ontem eu falei que o PSD ia ter 17 deputados, mas infelizmente algumas coisas a gente deixa passar. E o deputado Mauro Moraes, com medo de não se reeleger com a chapa forte do PSD, que mandou para a União Brasil, que é o partido do doutor Batista de Maringá.